No próximo sábado, dia trinta, será promovido o dia D de vacinação das vacinas da influenza, sarampo e também covid-dezenove. A vacinação irá ocorrer das oito às dezessete horas nos postos de saúde central, aqui de Capitão, Alto Alegre do Iguaçu e também do Bom Jesus. As vacinas que estarão disponíveis neste dia serão da covid-dezenove, influenza e também a do sarampo. As faixas etárias que poderão tomar as doses são idosos com sessenta anos ou mais, caminhoneiros, povos indígenas, gestantes e puéperas, profissionais de saúde que ainda não tomaram suas doses, professores e crianças com seis meses e menores de cinco anos. A expectativa da Secretaria de Saúde com esse dia D é tentar buscar o maior número de pessoas que ainda não tomaram suas doses das vacinas, deixando seu esquema vacinal em dia e reforça ainda para aqueles que tenham doses em aberto que procurem os postos de saúde mais próximos para fazer as suas doses. A enfermeira Ivone Bortolassi falou sobre a multivacinação e explicou como irá funcionar neste dia. Convidamos a nossa população a ir para o dia 30, que teremos o dia D de multivacinação, não somente aqui no nosso município, como também em todo o nosso território nacional. Para explicar para a população, nós vamos ter a vacina do covid, nós vamos ter a vacina do sarampo e nós vamos ter a vacina da influenza. Lembrando que nós já iniciamos a campanha da vacina da influenza, certo? Então, ela está prevenindo a ir por três cepas. Iniciamos com os idosos, pessoas acima de 60 anos e também os profissionais de saúde. Dia 30, nós vamos abrir para outras faixas etárias da vacina da influenza. Quem serão contemplados? Novamente, os idosos, os profissionais de saúde que ainda não vieram fazer, caminhoneiros, indígenas, que aqui no nosso município a gente não tem também. Nós teremos a vacinação para a influenza, criança de seis meses a menores de cinco anos, professores estão contemplados. Todas as pessoas que apresentarem alguma comorbidade também podem estar vindo fazer a sua imunização, como também continuando os profissionais de saúde. Gestantes também, puérperas também, que são as mulheres que tiveram os filhos aí até 40 dias, também são contempladas em fazer a imunização. Ivone destacou o momento em que o município está vivendo em relação à influenza e também sobre o sarampo. Olha, nós temos, assim, bastante pessoas com estado gripal. Ainda se tem, ainda se liga muito ao COVID. A gente tem feito alguns exames do COVID-19 e tem dado negativo. Como nós não estamos fazendo exames para influenza, a gente acredita que sim, que está o vírus circulando. E está sim, com certeza, porque já em dezembro ali, a gente já teve alguns pacientes que estavam internados no hospital. Foi feito e deu positivo para a influenza. Com certeza, baixas coberturas vacinais retornando. Por isso que a gente sempre, quando fala num contexto de vacinação, é muito importante que a gente tenha, assim, o maior número possível de pessoas vacinadas para a gente eliminar a circulação para que haja a contaminação. Então, nós tivemos dois anos aí, bastante difíceis, assim, na questão da imunização e ficou bastante baixo as coberturas vacinais de quase todas as vacinas, não só aqui no nosso município, como em todo o nosso território nacional. Ivone falou ainda sobre os locais e horários que estarão disponíveis para a população. Neste sábado, como é o dia a dia, a gente concentrou essas vacinas aqui no Centro de Saúde, no Alto Alegre e também no Bom Jesus. O horário que nós vamos dar o atendimento vai ser das oito até as cinco horas da tarde. No horário de meio-dia também vamos ter equipe, não vai ter interrupção, vai ser tocado direto. Das oito até as dezessete horas pode estar vindo. A gente pede muito para a nossa população que traga a carteirinha de vacinação, o cadastro e principalmente o cartão SUS e o CPF para nós, porque nós temos a exigência do Ministério, principalmente nas vacinas do Covid-19. Ivone comentou também sobre os casos de Covid e que este momento em que estamos vivendo sirva de alerta para todos completarem seus esquemas vacinais. No momento assim, nós estamos num momento de bastante tranquilidade, porém, no outro lado existe uma grande preocupação, porque nós estamos verificando que o calendário vacinal não está sendo completo. A gente entrou num patamar assim de, digamos assim, todo mundo tranquilo, não tem mais doença, fiz duas doses, não vou mais fazer mais nada. Não é o objetivo. O objetivo é que a pessoa faça. Olhe em suas carteirinhas, vê se tem, se está na data, venha fazer a terceira dose. E o mais preocupante para nós aqui do nosso município são os nossos adolescentes. Não estão procurando. Eles têm que vir ou vieram só fazer a primeira dose e simplesmente não estão retornando para fazer a segunda dose. E a gente já está vivendo, graças a Deus, em comunidade, vida normal, sem uso de máscara, as crianças no colégio. Isso é muito bom, a convivência, mas é importante ter o calendário vacinal em dia. Então a gente pede para os pais, enfim, até os adolescentes, todo mundo tem um pouco de responsabilidade para a gente deixar o esquema vacinal em dia. Com informações, Roberto Munarito.